Você me deixa tonto zonzo, quase como um louco de encantamento Eu desanoiteço no seu todo de mulher, no verde dos seus olhos de menina Seu olhar de querubina faz o sol me esquentar e quando é noite a lua nina Teresina que desatina até o sol raiar Você me deixa tonto zonzo, quase como um louco de encantamento Eu desanoiteço no seu todo de mulher, no verde dos seus olhos de menina Seu olhar de querubina faz o sol me esquentar e quando é noite a lua nina Teresina que desatina até o sol raiar De manhã eu olho pra Timor e sinto o gosto tom do Parnaíba desaguar Então eu choro transbordantemente, que alegre enchente no meu coração São dois meios lindos como as águas claras desse Parnaíba que não volta mais Apenas olho minha Teresina como quem delira na beira do cais Apenas olho minha Teresina como quem delira na beira do cais Ai troca quem troca, destroca, minha Teresina não troco jamais Ai troca quem troca, destroca, minha Teresina não troco jamais Ai troca quem troca, destroca, minha Teresina não troco jamais Ai troca quem troca, destroca, minha Teresina não troco jamais Você me deixa pronto zonzo, quase como um louco de encantamento Eu desanoiteço no seu todo de mulher No verde dos seus olhos de menina Seu olhar de querubina faz o sol me esquentar E quando é noite a lua Nina Teresina Que desatina até o sol raiar Você me deixa pronto zonzo, quase como um louco de encantamento Eu desanoiteço no seu todo de mulher No verde dos seus olhos de menina Seu olhar de querubina faz o sol me esquentar E quando é noite a lua Nina Teresina Que desatina até o sol raiar De manhã eu olho pra Timão E sinto o gosto como Parnaíba desaguar Então eu choro transbordantemente Que alegre enchente no meu coração São os meus lindos como as águas claras Diz Parnaíba que não volta mais Apenas olho minha Teresina Como quem delira na beira do cais Apenas olho minha Teresina Apenas olho minha Teresina Como quem delira na beira do cais Ai troca, quem troca, destroca Minha Teresina não troco jamais Ai troca, quem troca, destroca Minha Teresina não troco jamais Ai troca, quem troca, destroca Minha Teresina não troco jamais Ai troca, quem troca, troca, destroca Minha Teresina não troco jamais Ai troca, quem troca, destroca Minha Teresina não troco jamais Ai troca, quem troca, destroca São, não sei, são quantos? São meus, são meus. Desculpa, mãe. Desculpa, mãe. Desculpa, mãe. Desculpa, mãe. Vamos lá, David. Achei. Só um, é só um. Tchau. Obrigado. Obrigado.